12h24 já de volta com mais destaque da ronda policial, mais de mil caixas de cigarro contrabandeado foram apreendidos na colônia Oliveira Machado. E quem traz os detalhes pra gente na tela do programa agora é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, depois de denúncias anônimas, a polícia chegou nessa casa que fica aqui na avenida Felizmino Soares, na colônia Oliveira Machado. Em um dos cômodos, a polícia encontrou mais de mil caixas de cigarros clandestinos. Esse cigarro pertencia a uma pessoa, não quis fornecer o nome também, provavelmente do Rio Grande do Norte, que ele veio há poucos dias, alugou aqui uma kitnet, né, e o qual ele vem armazenando essa grande quantidade de cigarros aí. Foi preciso a ajuda de um caminhão e mais um carro para tirar as caixas aqui do local. Os cigarros serão encaminhados para a Polícia Federal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego, pelas suas informações. Você que está em casa acompanhando a gente, está na hora de mais uma dica da Marcinha. São 12 horas 25 minutos. Marcela Azmar é com você. Olha só, gente, eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje, além de falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou em Makeup Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando em Makeup Hair. Viu aí? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo, viu? E Makeup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. São 12 horas e 26 minutos. Nós vamos trazer informações agora sobre o clima apreensivo na Cidade das Luzes, comunidade que fica no Tarumã, Zona Oeste da capital e que vive a iminência de uma desapropriação marcada para esta quinta-feira. A Igreja Católica fez, inclusive, um levantamento de todas as famílias que estão no local. E o repórter Fred Rocha traz para a gente um detalhe. Todas essas ações realizadas pela Igreja Católica, lá na Comunidade das Luzes, na tela do Agora, Fred e as informações. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, esteve hoje pela manhã aqui na Comunidade das Luzes para trazer uma palavra de atalento às pessoas humildes que vivem aqui há pelo menos dois anos e meio. Ele ouviu as reivindicações aqui dos populares. Esteve presente também o deputado estadual José Ricardo, que diz que se reuniu com a Defensoria Pública do Estado estão tentando sensibilizar a Prefeitura para suspender a ação civil pública de demolição e remoção que está marcada para amanhã. Só lembrando que amanhã também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isso foi muito debatido aqui com as pessoas e eles estão tentando mudar essa situação, já que essa ação civil pública está marcada para ser cumprida amanhã. Só lembrando que também tem a questão da reintegração de posse, no entanto, isso é um processo na esfera federal. Esse processo já está suspenso porque o possível proprietário dessas terras, identificado até o momento como Hélio de Carli, ainda não conseguiu provar que é o dono dessas terras. Em relação à ação civil pública, estão tentando, como eu disse, suspender, porque, segundo a Defensoria Pública e também o deputado, e muitas pessoas pensam que é preciso fazer um levantamento para saber quais são as pessoas que precisam e as que não precisam das moradias que estão aqui para só então tomar uma decisão do que deve ser feito aqui na Comunidade das Luzes. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. É a parte social que a gente sempre comenta com relação a esse tipo de desapropriação de terra, que tem que ter. Se não houver planejamento, você não pode, de uma hora para outra, Marcelo Asmar, colocar toda essa quantidade de gente na rua, porque isso certamente vai gerar um impacto social enorme, pior do que o que já existe. É um trabalho conjunto que tem que ser feito por vários órgãos, inclusive assistenciais, para poder dar apoio nesse momento aí às mães, às crianças, aos idosos, a todo mundo que está lá, mas que tem que ser atendido com toda certeza. O programa Agora está terminando. Obrigado pela sua audiência e participação ao longo desta edição. Uma boa tarde e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã.